olá galera bem beleza aqui é que eu falo vamos fazer mais um vídeo de Free Fire eu estou a gravar aqui e por falar agora mas eu estou agora para casa vou ver se conseguimos jogar não conseguiram vou postar este vídeo por aí só fiquem com o vídeo